Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 12 de julho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida, quem está acordado junto comigo, mas quem ainda está dormindo, não percam tempo, assim que se acordar, também faça a respiração da vida, vamos lá, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais, ou seja, outra dimensão, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, clamar pelo nome do nosso Senhor, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o que imordou espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês lerem, primeiras crônicas, 13 ao 14, Romanos capítulo 1, do 1 ao 17, Salmos 9, 13 ao 20, e Provérbios 19, 4 ao 5, leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas, quem não, quem for trabalhar, apenas um versículo, leia, esse versículo, se você abrir seu ser completamente para Deus, com certeza, digo sem medo de errar, ele vai te iluminar bastante neste versículo, e você pode levar esse versículo para o seu trabalho, aonde você estiver, e com certeza vai fazer a diferença, amém? Lovar-se a Deus, e depois que nós lermos a Bíblia, graças ao Senhor, o Senhor nas suas misericórdias, tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim, quem tem o alimento diário, quem não tem, pode ouvir as pepitas, que todos os dias, ele nos traz na sua palavra, e hoje graças ao Senhor, nós temos o volume 4, cuja série é a mesma, né? Cristo, o centro conector da obra de Deus, título geral, já ouvimos, tem versículos, que diz, buscar as coisas lá do alto, Mateus 6, é 6,33, lá em Mateus, graças ao Senhor, então, graças a Deus pela sua palavra, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, o irmão profeta, que Deus tem falado as revelações da sua palavra, e que eu e vocês, se nós estivermos com o coração aberto, podemos dizer, sim, amém? A palavra que vem da boca de Deus, louvar-se a Deus, nós estamos na primeira semana, cujo o título da primeira semana é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da Deidade, louvar-se a Deus, hoje e quarta-feira, temos só leitura bíblica, já lemos, mas é bom reler, muito bom também, e advertência para nós, que é Gênesis 4, 1 ao 8, que ali vai falar sobre Caim, né? E Abel, leam com calma, para vocês ficarem mais e mais por dentro do que pode fazer a inveja, e lê com oração, Colossenses 2, 8, já lemos também, e hoje vamos ouvir novamente, e ter muito cuidado, olha o que diz aqui, Colossenses 2, 8, cuidado, começa bem para nós, viu? que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, aliás, do mundo, e não segundo Cristo. Ó Senhor Jesus, amados irmãos, irmãs irmãs, vamos ter muito cuidado, nós estamos ouvindo, o dizendo, aqui o título é, cuidado com as vãs sutilezas e tradição humana, ó Senhor Jesus, lembrando sempre, que a tradição humana, ela nos leva, a cada vez mais, a acreditar, nas coisas que não vêm de Deus, ó Senhor Jesus, aí ele diz, em Cristo está a plenitude de Deus, ele é o caminho que leva a Deus, ele é a verdade, ele é a vida eterna de Deus, entretanto, o apóstolo Paulo nos alerta, cuidado que ninguém vos venha a enredar, com sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Amados irmãos, irmãs irmãs, ó Senhor Jesus, quando alguém quer enredar a igreja, tenta o que? Com suas palavras bonitas, afastar os irmãos da própria verdade, escravizá-los a si mesmo, então, amados irmãos, irmãs irmãs, ouçam bem o que Deus vai falar nesta manhã, muitos falando coisas muito bonitas, mas, será que vem de Deus? Ó Senhor Jesus, aqui ele diz assim, a palavra vã, vem do grego kênos, e indica o próprio vazio, algo destituído da verdade, sutileza, em grego é apte, ou seja, engano e falsidade, lembrando sempre que Satanás, Satanás desconectou o homem já na criação, e agora Cristo nos reconectou, graças a Deus, com Deus, no plano da nova criação. Amados irmãos e amados irmãs, entretanto, Satanás quer tirar-nos da conexão com a verdade, oferecendo-nos, ouçam bem, oferecendo-nos outra coisa, que não é a verdade, que não é a realidade, então, amados irmãos, não percam tempo, não vamos ouvir, essas coisinhas que estão dizendo por aí, vamos ouvir a verdade, que é a palavra de Deus, tudo o que ele oferece, é coisa vã, vazia, destituído da própria verdade, atrás da falsidade, vem o engano, ouçam bem essa pequena frase, amados irmãos, amados irmãs de ouvinte, atrás, ouçam bem, atrás da falsidade, vem o engano, por isso que Paulo deixou Timóteo, em Éfeso, para assegurar-se de que ninguém ensinasse, diferentemente da palavra profeta, ou enganasse, e escravizasse os irmãos, com palavras que não produz, a economia de Deus, na fé, nem em realidade, da verdade, de Deus na igreja, amados irmãos, e amados irmãs, quando isso acontece, fica evidente, a ação do diabo, ó Senhor Jesus, e lembrando, ao que Jesus diz, se eu ouvi-lo direitinho, o que Jesus diz, lá em João 8, 44, parte, ao que Jesus diz, para as sutilezas de Satanás, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo, mas irmãos e amados irmãs, Satanás tornou-se o pai do ser humano, quando este se desconectou de Deus, lembrando sempre, que é muito sério, no velho homem, no velho homem, desconectado de Deus, tudo o que fazemos, nós, fazemos, satisfaz o desejo do pai, e dar mentira, então, não vamos, dar espaço, ao nosso velho homem, vamos, nos encher, os espaços vazios, que tem de nós, com a palavra, e lembrando, ele fez acontecer, o primeiro homicídio, vocês estão lembrados, o primeiro homicídio, motivado pela inveja, Caim matou, seu irmão Abel, lembre-se bem disso, porque Deus, não se agradara da sua oferta, mas, preferia a de Abel, conforme lembra, aconteceu, que no fim de, uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta, ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe das primícias, não é a diferença, do seu rebanho, e da gordura, foi ali onde o Senhor, se agradou, e lembre-se bem, o Senhor se agradou, primeiro, de Abel, não foi da oferta, primeiro foi de Abel, e depois foi da oferta, por isso, amados irmãos, amados irmãs, não percamos mais tempo, vamos agradar o nosso Senhor, e lembrando, infelizmente, a inveja, também existe, entre irmãos da igreja, quando alguém, faz algo que dá certo, e porque o Senhor, está o que? usando essa pessoa, não é porque a pessoa, é boazinha, porque Deus, está usando essa pessoa, ao praticar, a palavra profética, e fazer imersão, na palavra, as coisas, prosperam, para as pessoas, no entanto, ao ver isso, um irmão, pode dar abertura, para a inveja, surgir, principalmente, se pensar, por que, para aquele irmão, as coisas, dão certo, a inveja, traz consigo o que? O ódio, lembre-se bem disso, a inveja, traz consigo o ódio, é impressionante, entre os cristãos, o ódio, é pior do que, entre pessoas do mundo, coisa séria, isso aqui, nós temos, verdade, fazemos, fazemos parte, do mesmo corpo, mas, irmão, está muito sério, aqui, dizendo que, isso é a pior coisa, que tem, um irmão, tem ódio, do outro, ó, nem, concordo aqui, nem as pessoas do mundo, tem tanto ódio, do outro, irmãos, isso é muito sério, quando não concordam, com o que, a igreja, está praticando, alguns, se inflamam, de ódio, a ponto, de querer matar, o irmão, tudo, é, motivado, pela mentira, e o ardioso, Satanás, ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia, por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos estar, é, arraigados nessa palavra, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos estar, comendo da palavra, para que a palavra, criar raiz, dentro de cada um de nós, e nós estarmos, seguros, quando Satanás, vem oferecer, essas coisinhas, que ele oferece, nós não cairmos, nessa cidade, mas, Satanás, jamais se afirmou, na verdade, lemos bem disso, porque, nele, não há verdade, ó, ele teve a oportunidade, de se, afirmar, quando Deus o criou, pois, estava conectado, com a verdade, mas, não aproveitou, aquele tempo, para fazer, quando ele, profere mentira, fala do que ele é próprio, porque, é mentiroso, e pai da mentira, então, amados irmãos, e amas irmãs, essa manhã, vamos ouvir, o Senhor, falando nos nossos corações, assim fica, mais evidente, que, por desconectar-se, de Deus, da própria verdade, do pai, da mentira, quer usar, na igreja, pessoas com palavras, pessoas vivas, e bonitas, ó, Senhor Jesus, sabemos disso, né gente, ó, Senhor, por isso, amados irmãos, irmãos e amas irmãos, não vamos valorizar, palavras bonitas, vamos valorizar, a palavra, que vem, com realidade, da boca, de Deus, louva-se a Deus, como, o Senhor, tem misericórdia, em cada um de nós, e para afindar, eu vou afindar, com o meu pontinho, que dá, para nos ajudar também, eu escrevi o seguinte, amados, o Senhor hoje, tem, nos revelado, na sua palavra, profética, que, precisamos, sair às ruas, para orar, pelas pessoas, para que, elas, também, possam receber, a sua vida, e para que, elas, não possam, serem, enganadas, por bonitos, discursos, vazio, ou seja, sem, suprimento, de vida, então, amados irmãos, e amadas irmãs, vamos às ruas, suprir as pessoas, de vida, é isso que elas, precisam, receber, a verdadeira comida, que é, o próprio, Deus, na sua, palavra, louva-se a Deus, e o Senhor, tem misericórdia, em cada um de nós, e não esqueçam, se ganharem, algo da palavra, passem uns, para os outros, alguém, está precisando, deste versículo, desta pequenina frase, pode fazer diferença, aonde você estiver, amém, louvado seja Deus, sim,